Olá, minhas batatinhas fofas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um review de livro aqui pro canal. O pessoal tem pedido, várias pessoas já me pediram pra trazer reviews de livros, dicas de livros que eu li, que eu gostei. Então eu escolhi um livro pra voltar a gravar sobre livros, porque eu já gravei um livro... um livro sobre review. Não, um review sobre livro. Vou colocar aqui no izinho do YouTube, assim, a última review do livro, que é até da mesma autora. Agora, lógico, eu tenho outros livros que eu quero contar, quero falar pra vocês a respeito, mas eu resolvi gravar esse primeiro, porque eu achei que era válido. Tenho uma entrevista também com a Adriana Igrejas, a autora desse livro, aqui, aqui, vou deixar aqui, que tá bem no comecinho do canal mesmo. E o livro de hoje é... o que justifica essa minha maquiagem? A Babá Gótica. Eu tentei entrar no clima aqui pra poder falar desse livro. E o que eu tenho pra dizer sobre esse livro? Ele é o melhor... Eu só vou falar dos livros que eu gosto aqui do canal, tá? Então, assim, fique bem claro. Se eu trouxe, é porque eu gostei. Ele é o melhor livro de suspense sobrenatural que eu já li na minha vida. E eu gosto de suspense sobrenatural. Eu tenho um top de terror sobrenatural também, que provavelmente vai ser um dos próximos que eu vou gravar. Mas esse aqui é o melhor de suspense que eu já li. Não dá pra eu falar muita coisa, porque como é um livro de suspense, né? Se eu falar muita coisa, eu vou entregar. E apesar de eu gostar muito de dar spoiler, eu sou obrigada a admitir que nesse livro aqui, é melhor não dar spoiler. A emoção de ir descobrindo a história é bem legal. Ele narra a história da Lucinda, uma babá gótica. Vou dar uma lida aqui nas primeiras linhas aqui do comecinho. Primeiro capítulo. Ana Beatriz, a criança de quem a Lucinda vai tomar conta durante a história, abriu a porta, apesar de todos os avisos da mãe, para que não fizesse isso. E gritou assustada com o que viu. Lá, parada diante da menina, estava uma mulher que correspondia à descrição de uma bruxa de filme de terror. Um parêntese aqui. Eu acho que a Lucinda teria ficado bonita. Eu não acho que ela parece uma bruxa de filme de terror. Mas, e as minhas filhas também não teriam saído correndo. Toda de preto, com maquiagem pesada, piercing no nariz e correntes pesadas na cintura. Mamãe! Gritou a menina de 5 anos, quase chorando. A mãe apressou-se em chegar lá. Devia ser a babá excêntrica, com quem relutantemente aceitar a conversar, depois de receber os maiores elogios de duas conhecidas. Ela assusta pela aparência. Mas não se deixe levar por isso. E você não vai se arrepender. A Lucinda, ela já tinha sido babá de outras duas crianças. E ela não foi demitida. Ela pede para sair. Ela tem uma história, um contexto, que ela quer cuidar de mais crianças, de outras crianças. Ela quer conhecer outras crianças. E aí, ela vai cuidar da Ana Beatriz. A mãe da Ana Beatriz, ela reluta muito em contratar a Lucinda. Porque a Lucinda é estranha. Ela é aquele tipo mais caricato de gótico, sabe? Muita sombra preta, batom e a roupa sempre muito. E a Lucinda, ela parece que tem alguma coisa ali que não se encaixa. Bom, a Ana Beatriz, nossa personagem, é criança. Tem um irmão, um meio irmão mais velho, que tem mais ou menos regularidade com a Lucinda. E ele resolve que vai pegar no pé da pobre da babá, desde o começo da história. E aí, eu não posso contar mais nada, porque senão eu estrago a história da nossa babá gótica. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é como esse livro é lindo. Agora, imagina eu lendo isso aqui na rua. As pessoas ficavam olhando pra mim pensando que isso aqui era um livro de magia negra. A editora não economizou pra fazer o livro mais lindo. É, sem dúvida, de longe, um dos livros mais bonitos que eu tenho, assim, em termos gráficos, na minha prateleira. E eu aconselho totalmente. A Adriana, a Adriana Igrejas, a autora, ela consegue envolver a gente na história. Ela te faz se sentir dentro da história, na narrativa dela. É muito... É detalhada, mas não chega a ser exagerada, como alguns outros livros. E ela humaniza o personagem de tal forma que você se identifica demais. Se você já teve, sei lá, alguma experiência de ser tratado de maneira diferente pelo como você se veste ou como você se comporta, você vai se identificar totalmente com a Lucinda. Sei lá, você se sente na pele dela. E, assim, não é só o final que é surpreendente. Tem muita coisa que... Cara, teve revelações que me fizeram encher os olhos d'água mais de uma vez desse livro. te prende, te envolve totalmente. Então, eu indico. Indico muito. Eu não acho que essa menina da capa se pareça com a Lucinda. Desculpa, pessoal da editora. Não é a forma como eu imagino a Lucinda. Olha aqui, ó. O livro é lindo. Lindo, lindo, lindo. E se você quer ele emprestado, eu só te digo uma coisa. Não. Livro é que nem calcinha. Eu não empresto, tá? Principalmente os que eu amo de paixão. E esse aqui é meu queridinho. Fica na minha mesa. Porque não cabe na prateleira também, né? Então, não cabe todos na prateleira. Então, estão alguns na mesa. Então, os que estão na mesa, normalmente, são os que eu mais gosto. Os que eu gosto de ver, assim, ó. Eu olho ele assim. Lindo, 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 lindo. Parabéns, Adriana, por mais uma narrativa fantástica. Mal vejo a hora de ler mais um livro dela. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês não tenham se assustado com o meu visual desse vídeo. Porque eu fiz um pouquinho diferente. E se você tiver a oportunidade de ler A Baba Gótica, é um livro ótimo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não gostou, dá um dislike. Se você quer ver um review de algum outro livro, deixa aí nos comentários. Fala assim, Priscila, lê tal livro. Eu quero saber a sua opinião. Ou, você já leu tal livro? Fala sobre. Fala a respeito. O que vocês quiserem saber, assim, minha opinião sobre livros, fala, deixa aí, deixa aí. Livros que vocês gostaram. Se você já leu A Baba Gótica, comenta aí também. Fala pra mim o que você achou. Se você não gostou, se você discordou do que eu falei, deixa um comentário aí também. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau. Tchau.